Olha pra mim, me dá só um pouquinho da sua atenção Se você ficar, eu sei que vai gostar Se eu conseguir chegar no seu coração Você não percebeu, mas você já nasceu Pra ser minha mulher Alô meu povo, vai começar de novo Galera, preste atenção no assunto do canal de hoje Porque hoje eu vou esclarecer aqui uma questão muito séria Que inclusive, essa questão é uma das coisas principais Que infelizmente eu tenho visto aí, dia após dia Adoecendo a música sertaneja Quando começou essa onda de live Eu fui o primeiro e talvez até o único youtuber Que veio aqui no canal e falou de forma clara e aberta Sobre o perigo do excesso de cachaça aiada De bebida aiada que estava acontecendo nas lives Porque veja bem galera, essa questão de cachaça demais Estou falando de cachaça demais, de bebida demais em live Acarreta o que? Comportamento inadequado Desafinações esquisitas, bizarras Porque se a pessoa bebe demais É claro que a dicção não é mais a mesma Eu avisei E quando eu vim aqui no canal e falei sobre isso Me chamaram de moralista Me enxeram a paciência aqui Falaram um bocado de coisa pra mim E eu continuei firme com a minha opinião Eu estava pensando sobre essa questão De cachaça, bebida em excesso e música sertaneja Gente, eu, Fábio Gomes Não me lembro Histórico de cantor sertanejo Dupla sertaneja Que é renomado E que de repente Fechou Bebido Caindo em palco Vomitando em palco E fui começar a refletir sobre isso E vi que Antigamente Nos anos 80 e 90 A gente não sabia de história disso Quando se fala Em cantor Que teve problema com cachaça A gente lembra o que? Do Renner Da dupla Rick Renner Só que tem um porém Eu sou fã de Rick Renner Desde sempre O Renner Todo mundo sabe Que ele teve problema sério Com bebida Mas tem um porém Eu não me lembro De um histórico Do Renner subindo no palco Bebo Caindo no palco Falando besteira Desrespeitando o parceiro Eu não me lembro Inclusive eu já fui no show Um dos pouquíssimos shows que eu fui Foi do Rick Renner Eu não me lembro disso O Renner teve o problema dele com cachaça Mas ele Até nisso Ele foi muito profissional Além de ser um dos melhores Segundas vozes da música sertaneja Ele foi muito profissional Porque ele teve o problema dele pessoal Claro que foi grave Um problema grave E sério isso Que comprometeu com certeza Até mesmo A dupla dele com o Rick Que tanto é que já separaram Algumas vezes Em virtude disso Certo? Só que eu não me lembro Do Renner no palco Eu estou falando dele no palco Ali Cantando Enfim Qualquer outra apresentação Cai um bebo Como eu vejo Olha o que eu disse Você sabe que eu sou sincero O fato é que Essa banalização De cachaça Com música sertaneja Começou De cantor sertanejo Levar isso pro palco Começou Junto com a onda Dos universitários Vídeo Do Jorge Jorge Matheus Lá Há muito tempo atrás O Jorge Jorge Matheus Caiu Bebo Bebo em cima do palco Eu não me lembro Da velha guarda Fazer isso É claro Que muitos cantores Sertanejos Da velha guarda Tiveram um problema Com bebida Inclusive cantor Que eu sei de história Não vou nem falar o nome Aqui Que Meu Deus do céu A vida dele Arrebentou todinha Por causa de bebida Cantor da velha guarda Só que Eu não me lembro Desse pessoal Levar isso pro palco Porque O pessoal da velha guarda Eles Sempre foram Muito mais profissionais Do que Essa galera Que surgiu Nos universitários Não vem conhece pra cá Porque eu conheço O histórico Do pessoal da velha guarda Mesmo até Os que tiveram Um problema Com bebida Mais antigo Eles tiveram O profissionalismo De não levar isso pro palco Hoje Depois dessa banalização O universitário começou Cantar demais Música Música Incentivando demais A questão da bebida Tomei bebida Na ferida Que bom que o álcool Cicatriza Só levo o carro E deixas Bebida Porque gente A música sertaneja Sempre falou de bebida Não vamos aqui falar Não Só agora Que fala de bebida Mas a música sertaneja Falava de bebida Mas sem fazer louvor A bebida A música sertaneja Não fazia um culto A bebida A música sertaneja Não fazia esse louvor A bebida Porque assim Na música sertaneja Sempre falou de bebida Mas assim Bebida relacionada A uma paixão Sentimento Bebida E tal Essa coisa Sabe Ali Mas Hoje em dia Tem música Que é específica Falando pra pessoa beber Inclusive tem música aí Que incentiva a pessoa A fazer desafio Pra ver quem bebe mais Eu vou morrer Eu vou morrer Mas eu não paro de beber Não Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Mas eu não paro de beber A música atual está colocando a bebida como centro de tudo. Essa é a diferença da questão de falar da bebida atualmente como a Música Santander falava da bebida antigamente. A Música Santander falava da bebida antigamente relacionada a um sentimento, uma paixão, alguma coisa nesse sentido, mas não colocava a bebida como o centro de tudo. Hoje em dia é literalmente uma forçação de barra em cima da bebida. E quando vários cantores sertanejos universitários começaram com essa cachaça aiada nas músicas e nos palcos, ao invés dos cantores da velha guarda, as duplas, as velhas aiadas da velha guarda, ao invés deles darem exemplos para a molecada que estava chegando, não. Muitos deles entraram na onda, entraram na onda da molecada e dos universitários. Então, gente, aí você vê um cara igual o Leonardo, o Leonardo toda vida eu soube que o Leonardo gosta de uma cachaça. Toda vida eu soube. Mas eu não me lembro de um relato de alguém falar que o Leonardo é tão bêbado em cima de um palco como a gente vê ele nas lives. Coração é o jardim Que aos poucos vai crescer E com pouco vontade de fingir Certo? Aí quando começou esse negócio, essa onda de cachaça demais nas lives, Inclusive com o senhor Gustavo Lima, eu vi aqui no canal e falei, sabe? Bate contra, hein? Aí vem gente falar, não, você tem que entender que live é isso mesmo. Live é diversão. Live é não sei o quê. Porque olha onde está chegando, gente, tá? Olha bagaceiro que está acontecendo, olha o que está acontecendo com o Bruno e o Marrone, com o Bruno, né? Em relação ao Marrone por causa de cachaça, tá? Porque eu vi no comecinho, né? Eu fui o único que vim aqui no canal e falei, certo? Esse trem vai dar, vai dar M. Estou aqui dando uma de moralista, não. Até porque eu bebo uma cachaçinha, tomo uma cerveja, fumo um palheiro, né? Um palheirinho, inclusive o palheiro Eduardo Costa. Tem cantores que conseguem beber sem humilhar o parceiro, consegue beber e cantar afinado, consegue beber e fazer uma performance legal no palco, consegue beber e consegue conduzir uma live tranquilo, certo? Agora tem cantor que não pode beber, pô. Tem cantor, porém, que se cheirar, só de cheirar a boca do litro da cachaça, ele já fica bebendo falando merda, né? Tem cantor, porém, só de cheirar o garrafão, cheirar a latinha de cerveja, já começa a falar nas nele, então esse cara, ele tem que pôr na cabeça, o Brunão? Porque você não pode beber, não é só o Brunão, né? Tem o Gustavo Lima, que é um menino novo pra caramba, né? E quando bebe, agora, graças a Deus, parece que parou mais, parou mais, né? Graças a Deus. Mas estavam fazendo muita merda, muita pataquada, muita coisa desnecessária. Gente, eu lembro que quando uma dupla seta neja subiu no palco, você já podia esperar afinação, arte, interpretação, emoção, pessoas choravam de emoção, sabe? Você esperava uma apresentação, um espetáculo. Mas hoje em dia, tem cantor setanejo, quando sobe no palco, você já fica esperando os palavrões, você já fica esperando a bagaceira, já fica esperando um humilhando o outro, já fica esperando pataquadas. Hoje em dia, muitos cantores, quando sobe no palco, o público já fica preocupado. Em vez de sentir emoção, já fica preocupado. Meu Deus, o que vai acontecer dessa vez agora? O que vai rolar dessa vez? E isso, gente, é anti-profissionalismo, é anti-arte, é anti-trutebol. Esses cantores que ficam fazendo esses papelões aí nos shows e nas lives, por que vocês não pegam o exemplo do Chororó, em vez de vocês ficarem copiando o pessoal dos universitários, por que você não pega o exemplo do Chiton Rinchororó, do Milenário Zé Rico, enfim, de duplas que têm exemplo de carreira e que deu certo pra caramba, certo? Mas não, as pessoas estão copiando aquilo que não presta. Esse negócio, esse excesso de cachaça aiada em shows, começou muito antes das lives, começou com essa onda dos universitários que chegaram pregando só a cachaça, pregando, louvando, cultuando a cachaça demais. Vocês não fazem ideia do poder que tem a música na vida das pessoas. A gente fala assim, não, mas isso é só uma música. Tudo, a música, ela induz demais a tudo, tanto positivamente, tanto negativamente, certo? Quando começou essa onda aí de fazer música e só falando de chifre, 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 chifre. Observe, você vê, o quanto que o pessoal hoje está traindo, traindo muito mais que antigamente. E, consequentemente, o tanto de crimes facionais que tem acontecido, só atrai coisa ruim, gente. Volta a fazer música romântica, caramba, entendeu? Volta a fazer música romântica. Você pensa, o cara que fuma um baseado, você acha que ele vai fumar um baseado ouvindo, eu juro, de Leandro e Leonardo? Lógico que não. Ele vai fumar ouvindo músicas que é condizente com aquilo que ele está fazendo. Isso é para você ter uma noção do tanto que a música interfere na vida das pessoas. E quando começou essa onda de cultuar a cachaça, cultuar o adultério, cultuar a putaria, eu falei, é isso aí que vai virar. Porque a música tem poder direto na vida das pessoas. Diretamente na vida das pessoas. Começa a fazer música exaltando, por exemplo, agressão, exaltando qualquer coisa que você vê, que logo vai começar a ter uma onda disso. É comprovado que, hoje em dia, os casais se traem muito mais que antigamente. E, por coincidência, é justamente na época em que já tem muitos anos que estão dominando essa questão de música, de chifre, de não sei o quê, e tem que chifrar meme, tem que pegar outra meme, e o negócio é por aí. Entendendo? Então, galera, é isso aí que eu estou... A minha missão aqui é essa, tá? A minha missão aqui é essa, é falar a verdade, ser imparcial, certo? E vamos aqui esperar que tudo melhore. Que a nossa música sertaneja encontre a cura. Que parece que cada dia mais está mais distante do que a gente imagina. Gente, um abraço a todos vocês. É esse que eu tinha para falar para vocês. Um grande abraço aqui em todos com Deus. Se você ficar, eu sei que vai gostar Se eu conseguir chegar no seu coração Você não percebeu, mas você já nasceu